Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve da vida pra te levar E o tempo parar